Como todos os projetos Presidente, sobre o piso dos enfermeiros, até o final do mês a gente tem votação do PLP do piso? A minha intenção é que todos esses projetos, que são soluções para a fonte de custeio do piso dos enfermeiros, possam ser apreciados e votados. Nós aprovamos recentemente o PLP 44, sob a relatoria do senador Marcelo Castro, é um projeto de relatoria do senador Luiz Carlos Reins, que busca permitir o remanejamento de recursos orçamentários em dotações anteriores, exercícios anteriores, para os exercícios subsequentes. Há um projeto de repatriação, sob a relatoria do senador Renan Calheiros, que só não foi apreciado ainda, porque houve um pedido do governo, da liderança do governo, do senador Carlos Portinho, que pudesse fazer um amadurecimento de textos para o bem, ou seja, para melhorar e tornar mais atrativo o programa de repatriação, mas é uma fonte de custeio também extraordinária, na minha opinião, para estados e municípios fazerem frente ao piso, de modo que com todos esses projetos apreciados, eu levarei ao Supremo Tribunal Federal, e naturalmente que é o nosso desejo do Congresso Nacional fazer com que o piso prevaleça, e que essa decisão do Supremo Tribunal Federal possa ser levantada para fazer vigorar o piso. Ainda esse mês? Ainda esse, nós buscamos fazer o mais rápido possível. Minha intenção é, nos próximos dias, continuar trabalhando nisso e ter uma solução. Tem um prazo definido, não. Nós já aprovamos um projeto, temos o da repatriação, alguns projetos que estão na Câmara dos Deputados. Há, relativamente aos hospitais privados, o projeto da desoneração da folha de pagamento, que é reputado por eles próprios como suficiente para fazer valer o impacto financeiro da fixação do piso. Então, com todos esses projetos na pauta, apreciados e aprovados, eu considero que haverá uma decisão do Supremo de permitir cumprir a lei do piso nacional da enfermagem. Não é isso? É, vamos buscar fazer até logo depois da eleição. Vamos dedicar novembro a esse trabalho muito intenso aí para a gente poder ter isso resolvido. E aí E aí